Olá, está começando mais um programa Comunidade Urgente aqui na tela da TV Alternativa Rede Gazeta, canal 19.1 e vamos aos destaques de hoje. Crimes de latrocínio cresceram 25% no Maranhão em 2021. Lixão incomoda moradores do bairro Talita, na cidade de Raposa. Abertas inscrições para casamento comunitário em São José de Ribamar. E ainda, você vai ver mais um pouquinho do encerramento do São João de Passo do Lumiar. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Comunidade Urgente que está começando. Olá, estamos começando aqui mais um programa, o seu programa, o nosso programa Comunidade Urgente na tela da TV Alternativa. Eu já começo aqui agradecendo a todo mundo que está aí nos assistindo na região metropolitana de São Luís, no estado do Maranhão e em outras localidades, outros estados onde o sinal da TV Alternativa chega. Tá bom? A partir de agora está aberto o canal de interação entre a gente aqui da TV e você aí do outro lado. É o nosso WhatsApp 982378028. É o número que você vai enviar problemas que você está enfrentando aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Aproveito e também agradeço a todo mundo que está assistindo a gente pelo site da TV, pelas redes sociais da emissora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e não perca tempo. Participe, manda para a gente denúncia, opiniões, manda para a gente sugestões de pautas que a gente vai estar trazendo aqui para o programa. Tá bom? Participe! E olha pessoal, o número de crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aumentou cerca de 25% aqui no Maranhão no ano passado, em relação ao ano de 2020. A informação é do Anuário de Segurança Pública de 2021. O anuário é baseado em informações das secretarias estaduais de segurança pública, pelas polícias civis, militares e federal. E outras fontes também, fontes oficiais da segurança pública. Segundo o Anuário, no ano passado, ocorreram 94 registros de latrocínios no Maranhão, enquanto que no ano de 2020 foram 75 casos. De um ano para o outro, portanto, o aumento foi de 19 casos. Latrocínios, roubo seguido de morte. É a violência, tá? A violência que está galopante, continua crescendo 25% aí, em comparação entre dois anos, né? Entre 2020 e 2021. A gente sabe do trabalho eficaz da polícia, mas é necessário ainda mais, tá? A polícia precisa estar cada dia mais na rua, a polícia precisa cada dia mais, está investigando os casos, muitos latrocínios aí ainda estão em investigações, tá bom? E aí a gente cobra que a cada dia mais a polícia possa estar fazendo, dando ao estado do Maranhão mais segurança, à população maranhense mais segurança. A gente sabe, a gente entende que a criminalidade é alta, os bandidos aí continuam enfrentando as forças policiais, continuam fazendo assaltos, latrocínios, roubos, e aí a população só não pode, só não pode ficar refém da bandidagem. Então, polícia militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, atenção, reforce a cada dia mais a segurança no nosso estado, que tem sofrido, né? A população maranhense tem padecido bastante aí com a falta de segurança. E como o Manuário falou, né? 25% o crescimento de latrocínios aí. A gente fica revoltado, né? Porque a pessoa vai roubar e além de roubar ainda mata, né? Não rouba só o objeto, seja celular, bolsa, carteira, dinheiro, não. Além de tudo isso, rouba a vida, que é o que mais importa. Infelizmente, o caso de latrocínio tem crescido no estado do Maranhão. E a gente cobra a segurança pública aqui para que possa dar uma resposta satisfatória a toda a população maranhense. E já que estamos falando de falta de segurança, a gente vai olhar agora uma informação. Funcionários e clientes de uma farmácia localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Vinhaz em São Luís, foram surpreendidos na noite de ontem por criminosos. Confira. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da ação criminosa. No vídeo, aparece apenas um dos três suspeitos que participaram da ação, obrigando o funcionário a deitar no chão. Ele está com uma arma de fogo e aponta para as outras pessoas que não aparecem nas imagens. Em seguida, ele pede para o funcionário se levantar. De acordo com informações policiais, o trio chegou em um carro de aplicativo, que foi tomado de assalto. O motorista do veículo estava preso no porta-malas. Olha, e de acordo aí com a polícia, os três homens que participaram da ação criminosa, você acabou de ver no vídeo aí, já foram identificados, mas ainda não foram capturados pela polícia. Polícia está na rua, está em busca dos criminosos e a gente mais uma vez aproveita, você está vendo o vídeo aí, na farmácia ontem no bairro do Vinhais, na noite de segunda-feira, no Vinhais, acaba colocando a vítima em situação constrangedora. Você vê ali o funcionário no chão, todo o tempo com uma arma apontada para ele. Outras pessoas que estavam lá também se aterrorizaram, passaram mal. Olha aí, ele levanta a arma, aponta para as pessoas que não estão aparecendo ali no vídeo, mas estava cheia a farmácia, tinha cliente, tinha outros funcionários e a bandidagem é solta aí. A polícia realmente precisa dar uma resposta à altura, porque a população infelizmente está sofrendo bastante e a população quer segurança. A população clama aí por segurança e a polícia está em busca aí. Aproveito e falo aqui para o Coronel Leite, que está na direção aí da SSPMA, Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que possa aumentar o número de rondas. A população, principalmente aí da capital maranhense, tem sofrido muito, seja por... os bandidos estão utilizando motocicletas, carros. A moda agora é os carros aplicativos. A população aí, quer dizer, o trabalhador não pode mais... que está desempregado, ele arranja uma forma de trabalhar honestamente, ele aluga um carro, utiliza o próprio carro como carro de aplicativo e infelizmente acaba sendo vítima da bandidagem. Então, Polícia Militar do Maranhão, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, cadeia nesse povo, nesses criminosos, nesses bandidos que estão aí aterrorizando a nossa capital, assim como todo o nosso Estado. Tá bom? Olha, pessoal, não sai daí, daqui a pouco nós voltamos aqui no Comunidade Urgente com muita informação. Já, já!